Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu tô tão diferenciada e vim passar mais um errado E agora eu tô na mão da boca ou motoresa Se é que eu não tenho idade, mas você sabe como é Ela só desprece, é porque eu andava É que um mundo gira minha vida É verdade, e um mundo gira minha vida É verdade, e um mundo gira minha vida É, agora eu tô no foco, é o menino micro É, agora eu tô no foco, é o menino micro É, agora eu tô no foco, é o menino micro Eu tô passando na sua rua, não fica apaixonadinha Seis amigas, que é o meu amor Seis amigas, que é o meu amor Grotita redimente, que é a diferença Mateus e bateu no meu amor Eu vou ser um anjo, eu vou ser um forte Eu vou ser um anjo, eu vou ser um forte Eu vou ser um anjo, eu vou ser um forte O mais diferente do Brasil O mais diferente do Brasil Esse é o Lucas Bérez, boca pra escutar Esse é o Lucas Bérez, boca pra escutar Eu vou ser um anjo, eu vou ser um anjo, eu vou ser um anjo Eu vou ser um anjo, eu vou ser um anjo Só tem boy pra dar o Luca pra faltar Confusão só fecha grande Com elas não tem mexeira Por onde bota o traque noite Bota esse intenção No cabelo esmata pra sentar Irrespeitável Será que é ser devido? Compartilha Esse é o Luca Bérez Bota o traque noite Menina quer beber A finita quer dançar Abra a balução tem boy pra dar o Luca pra faltar Confusão só fecha grande Com elas não tem mexeira Por onde bota o traque noite Bota esse intenção Nunca fez volta pra sentar Irrespeitável Será que é ser devido? Compartilha 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma